MÚSICA Atrás do mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás do mundo, Jesus a frente, atrás não falto, não falto não, e vamos dar para Jesus, uma linda salva de palmas, Oi irmãos, tudo na paz? Vocês já viram Deus operar? Mas está operando muito esses dias pessoal, mas estão reuniões, não vou nem sair da igreja, é tão gostoso que está, eu estou terminando esse seminário da fé positiva, Deus está abrindo muito o nosso entendimento, e uma das passagens que nos chamou a atenção foi o livro de João 8, versículo 26, o que que diz ali? Mas é muita coisa no versículo só, e como sempre Deus usa um versículo, às vezes uma parte de um versículo, para fazer a gente escrever um livro de tanta revelação que tem, olha o que Deus falou aqui, se você ainda não ouviu falar desse versículo, João 8, 26, muito tenho que dizer e julgar de vós, muito, 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 ele tem mais coisa de dizer a seu respeito, a meu respeito, a respeito de toda pessoa que entra no reino de Deus, do que a pessoa jamais previu, mas é coisa grande, não é coisa pequena não, ele não quer que você deixe de ter um canterinho de horta, para ter só uma horta grande não, ele quer que você tenha aquela dona horta mesmo, ter uma birosquinha para ter um mercadinho acanhado, ele quer que você tenha um supermercado, uma rede de supermercados, é coisa grande que Deus preparou para nós, mas missionário como é que é isso? Está aqui, ele quer dizer, ele quer ensinar, e o que que eu tenho que fazer? Abrir a Bíblia, estudar, tornar-se um aluno da escola do Espírito Santo, que não tem local não, pode ser na sua casa, em qualquer lugar, Bíblia na mão, orando, vindo da igreja, prestando atenção no que Deus fala, e depois Deus vai dirigir você, para você ser uma pessoa bem sucedida, muito tenho que dizer, quer dizer muita coisa, e julgar de vós, você toma posição, e Deus entra em ação e julga, toda decisão que você tomar, é um julgamento para o Senhor Deus, julgamento de Deus significa decisão final, ele é o supremo do supremo do supremo de todo o universo, ele falou, não tem quem vai agora retrucar, não tem quem vai dizer, eu não acredito nisso, porque no dia do juízo vai acreditar, quando Jesus vir na glória de Deus, olha vai ser uma coisa tão fenomenal, que essas nações aí, que ameaçam o mundo, eu posso acabar com o mundo, pode nada, Jesus pode acabar com o universo se quiser, não abrir e fechar de olhos, ele esconde tudo se ele quiser, dentro de um pingo d'água, ele tem poder para isso, e ele quer fazer grandes coisas na sua vida, e diz assim, mas aquele que me enviou é verdadeiro, porque o Pai foi que disse para Jesus, para fazer tudo, e Jesus vai fazer, porque o Pai autorizou, e quando o Pai autoriza, meu amigo, é obra feita, e o que mais que ele disse, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo, então tudo que Jesus falar, é que ele ouviu do Pai, agora eu quero que você vá comigo, para o primeiro livro de crônicas, capítulo de número 29, e você, é o último capítulo, esse primeiro crônicas, e o versículo, você vai agora ficar maravilhado, com aquilo que Deus falou a seu respeito, e a meu respeito, olha o que ele falou aqui, presta atenção, Salomão era filho de Davi, Davi tinha uma poção de filhos, e o Salomão não era o primogênito, mas o Salomão, Deus mandou que colocasse ele no reino, é Deus quem escolhe, Deus pega hoje o pobre necessitado, aquele que está dormindo debaixo da marquise, ao relento, e faz dele um verdadeiro milionário, uma bênção, ele pega aquele acanhado, e faz daquela pessoa um vitorioso, ele pega daquele que nunca teve lugar ao sol, uma pessoa que todo mundo vai olhar e dizer, nossa, esse é abençoado mesmo, o que aconteceu com Salomão? E o Senhor magnificou a Salomão, grandissimamente, perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum, rei em Israel, o que Deus fez com Salomão? Salomão foi simplesmente magnificado, multiplicado, aumentado de maneira, grandissimamente, o que significa isso para você? A sua chamada feita por Deus, ela é ímpar, não tem outro igual, a minha não tem, cada um de nós Deus ama da mesma maneira, se ele amou Salomão desse jeito, ele vai amar o José da Silva hoje, a Maria da Silva, qualquer pessoa, não tem esse negócio, que Deus olha e fala assim, ah, mas você está muito velho, você já passou da coisa, e você é um pirralho, você nem cresceu ainda, não, Deus pegou Jeremias, um garoto, e diz, Jeremias, você agora é profeta da nações, e ele começou a retrucar, eu não posso, eu sou criança, não parto de uma criança, Jeremias, não diga que és uma criança, porque eu te constituí profeta das nações, então naquilo que você sente de Deus, tem uma chamada grande, que só você pode ocupar, e se você não ocupar, ela vai se perder, outro não vai ocupar o seu lugar, é pessoal essa chamada, é você que tem que se candidatar e fazer, você espera do missionário, vamos dizer que você é um obreiro, o missionário um dia vai embora, todo mundo passa e vai embora, você também um dia vai embora, você tem que pegar agora, e ser humilde diante de Deus, e começar a servi-lo, porque a quem tem, mais se lhe dará, e ao que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado, então você tem que pegar o que Deus está fazendo, e fazer de todo o coração, sem esperar a recompensa, mas Deus vai magnificar você, grandissimamente, porque lá em Apocalipse 5 e 10, diz que o Senhor Jesus para o Pai, Ele nos fez reis e sacerdotes, assuma o seu reinado, aquilo que Deus está dando para você, se Deus colocou no seu coração, para você evangelizar, de qualquer maneira, vai e faça, porque Deus vai lhe abençoar, e eu não sei o quanto eu vou encontrar no céu, mas quando eu era rapaz, eu ia lá no Rio de Janeiro, que eu morava lá, num pastor americano, ele me dava quantidades grandes de um folheto, que o doutor Télio Osmo fazia de evangelização, era um folheto, parecia uma sanfona, você abria, tinha oito páginas, fininho, e compridinho assim, era uma página dividida em quatro, que dá oito páginas de um lado e outro, e eu então ia para casa, ia na casa desse pastor, estava quase terminando, eu não esperava terminar, eu punho os últimos no bolso, soltava do ônibus assim, uns quatro pontos antes, lá na Tijuca que ele morava, e entrava naquela rua, e toda a casa tinha uma caixa de ferro, de correspondência, eu ia de casa em casa, colocando aquilo ali, por quê? Porque eu senti que tinha que fazer aquilo, eu não sei quem eu ganhei para Jesus, mas tem certeza, que Deus me magnificou naquele lugar, eu provei que no pouco, eu podia fazer mais do que Ele, ia para a minha igreja, domingo de manhã, começava nove horas, dez e meia, terminava, outro culto era duas, então tinha duas horas e meia, alguém ia para casa e tal, eu falei, não, vou ficar aqui pela cinelante, que lá que era a minha igreja, aí eu ando de comer, ia de velhinho em velhinho, dando folheto ali, que estava sentado, no inverno assim, esquentando um pouquinho lá no sol, né? Foi bom dia, tudo bem? Posso falar com o senhor? Pode. Posso sentar do seu lado? Pode. Como é que o senhor tem passado? E dava um folhetinho, falava da igreja, e fazia isso aqui, meu irmãozinho, eu provei a Deus, que Ele podia confiar em mim em maiores trabalhos, hoje, eu estou fazendo isso, não com um folhetinho pequeno, mas pela televisão, mídias sociais, em 191 países, em 23 maiores línguas do mundo, meu irmão, Deus quer magnificar você, mas presta atenção, se você pôr o olho no pecado, não, não custa, não é, eu tenho mais uma namoradia, não, 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 você vai te perder, se você colocar o olho no cifrão, não, eu faço qualquer coisa para enriquecer, você vai se perder, você só pode fazer uma coisa na vida, aquilo que você sabe que Deus lhe chamou para fazer, claro, você tem que ter um trabalho, eu sempre que trabalho, eu sempre fiz a obra de graça, fazendo com amor e glória a Deus, e dando o meu dízimo, a minha oferta, e fazendo a obra do senhor, não quer dizer que fazer obra tem que fazer sem salário, porque Deus tem as chamadas, digna o trabalhador do seu salário, ele diz, mas aquilo que você sente de Deus, você vai fazer, porque naquilo que ele lhe chamou, ele tem uma benção que quer lhe magnificar, e se você faz o bem para os doentes, leva a palavra, quantas vezes eu fui em hospital, até hospital de louco, fiquei ali, meia vez eu fiquei horrorizado, eu não vi, eu nunca sabia disso, tinha um banco assim, tinha um cidadão sentado aqui no banco, outro sentado aqui nas costas, e esse estava lá, olele calangudê, olele calangudá, e esse aqui estava, só ei que eu era um trovador, foi caramba, mas o cara era ruim na cabeça mesmo rapaz, e eu evangelizando, falando, parei num, até hoje eu gravei a conversa com ele, amigo, quanto seu problema para mim? Ah moço, isso aqui não tem jeito não, isso aqui é igual uma nuvem que vem e toma gente, às vezes o doutor me examina aqui, você pode ir para casa e vou, vou arranjar um trabalhinho, estou trabalhando, e a nuvem está chegando, aí sabe o que eu faço? Um dia eu encosto no canto da casa lá, fico agachado, fico quatro dias assim, não sai, não dá vontade de sair, e as pernas não doem, nem sinto perna, eu fico ali, eles me pegam, levo para o banheiro, porque eu já fiz necessidade da roupa, me tomo banho, me troca de roupa, e eu volto para o meu cantinho, aí me interna, começo a tomar a injeção do sossega leão, aí melhora, me leva, aí eu falei, não, Jesus pode mudar a sua vida, eu estou aqui por causa disso, meu irmãozinho, faça o trabalho de Deus, pense em Deus 24 horas por dia, você vai pensar, você que é solteiro, vai arranjar uma mosca e também pense em Deus 24 horas por dia, e vocês vão ter uma família abençoada, vai fazendo a obra de Deus, que Deus vai honrar você, mas não se ache o bom de cela, não, melhor do que os outros, acha-se sempre o mais humilde de todos, porque Deus levanta os humildes, glorifica os humildes, mas Ele abate os presunçosos, orgulhosos, vamos voltar ao Salomão aqui, mas não é bonito falar com Jesus? É isso que Ele está dizendo de você, Ele está falando para você acordar, ah missionário, mas eu sou muito gordinho, eu sou muito alto, sou muito baixo, nada disso vale nada, cor da pele, estatura, cultura, que vale é Jesus no coração, meu irmão, se Ele chamou você, você faz, vai firme aí, e o Senhor magnificou a Salomão, grandissimamente, perante os olhos de todos a réu, a sua família que às vezes o rejeitou, seus amigos, eles vão ficar boquiabertos, não é que esse Jesus realmente faz coisa bonita, veja o nosso parente aí, veja aquela pessoa, e vão ficar maravilhados, e deu-lhe majestade real, quando você falar, vai falar como um rei, um dom da situação, se você repreendeu o mal, o mal vai sair em nome de Jesus, se você vê uma pessoa no erro, ao invés de propagar, você ora a Deus, abençoa aquela pessoa, e aquela pessoa vai mudar de pensamento, você encontrou uma pessoa, que vai conversar, parece que é um bobinho, não sabe falar, você vai e ora a Deus, eu quero pedir agora, nesse minuto, uma benção para aquele Fernandinho, para aquela Mariazinha, tem um problema ali, que está atrapalhando ela, e Deus é como se fosse em mim, mas eu agora vou usar a tua autoridade, eu estou intercedendo por ela, e vou fazer isso agora, demônio sai da Mariazinha, sai do Fernandinho, sai dessa pessoa, seja abençoado Fernandinho, seja abençoado Mariazinha, e a pessoa começa a mudar, daqui uns dias está vivendo normalmente, está conversando normal, está se assumindo na vida, e sabe quem vai ser a recompensa, de quem orou por ela, de quem intercedeu, fez a obra, e deu-lhe majestade real, ao qual antes dele, não teve nenhum rei de Israel, mas espera aí missionário, Deus pode me usar, mais do que, usou Isaías, do que usou Josué, Moisés, eu não sei, mas se Deus, nos mandou para você, você vai ser essa benção, ele servir a Deus, na época dele, nós te vimos hoje, mas tem que começar, meu irmão, tem que entregar o seu coração, ao Senhor, entrega ao Senhor, o seu coração, completamente, entrega a sua vida, na mão dele, e você vai ver, o que ele vai fazer de você, porque você não sabe, ele tem muitas coisas, para dizer, a seu respeito, e vai dizer para você, ele vai ler a Bíblia, com os seus olhos, você está lendo assim, ele que está lendo, aqui tem uma palavra para mim, e você olhando com os olhos dele, quer dizer, essa palavra é minha, deixa Deus visitar você, Jesus disse, que quando dois ou três, se reunirem em nome dele, no meio deles, ele estará, ele está aqui para isso, Fernando, vem cá, vamos fazer uma coisa bonita aqui, vamos louvar a Deus, que eu falei igual pobre na chuva agora, não, eu falei como servo de Deus, olha, Deus me deu essa mensagem, para falar para você, maravilha, tudo bem amigo? tudo bem, graças a Deus, o que o baiano vai cantar? no CD número 6, Deus lhe deu uma canção, e essa canção, mostra e demonstra, esse amor, magnífico, que Deus fez por nós, eu sou do meu amado, meu amado é meu, é muita coisa, você é de Jesus, Jesus de você, você enfrenta qualquer situação, essa que está tentando derrotar, e você vai dizer hoje, eu vou te derrotar demônio, eu vou ser o vitorioso, vamos aplaudir a Jesus? vamos lá povo de Deus, pode celebrar o amor meu irmão, o amor de Deus por nós, por mim, e por você, ele é o nosso amado, e nós somos dele, obrigado Jesus, vai lá, não tem o porquê, não falar, olha aí, de quem demonstrou, tão grande amor, por mim, quando eu não era ninguém, ele mostrou, ele estendeu, a sua mão, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, como é bom servir ao verdadeiro Deus, da sua eterna glória, eu vou desfrutar, nada, nada vai me separar, do ladinho dele, é o meu lugar, ah, confesso que rende listou, desde que te conheci, é teu meu amor, deixei o mundo de pecado, para trás, agora é só vitória, pra lá não volto mais, ah, confesso que rende listou, desde que te conheci, é teu meu amor, deixei o mundo de pecado, para trás, agora é só vitória, pra lá não volto mais, e agora é só vitória, povo de Deus, é pecado, jamais, meu irmão, sai dessa, porque isso aí, te deixa separado de Deus, e tu vai ficar, na vida eterna, perdido, volta pra Jesus, eita Deus, O amor de Deus por nós, não tenho porquê não falar, de quem demonstrou, tão grande amor por mim, quando eu não era ninguém, obrigado Jesus, Ele estendeu a sua mão, pra mim, eu sou do meu amado, meu amado é meu, como é bom servir, ao verdadeiro Deus, na sua eterna glória, eu vou desfrutar, nada, nada, vai me separar, do ladinho dele, é o meu lugar, confesso que rendido estou, desde que te conheci, até o meu amor, deixei o mundo de pecado, para trás, agora é só vitória, pra lá não volto mais, que presente lindo, o Senhor me deu, faço parte do eterno, corpo de Deus, seu sangue na verdade, me valorizou, sua graça, sua luz, me clareou, olha aí ó, quando eu não era ninguém, Ele estendeu a sua mão, pra mim, eu sou do meu amado, meu amado é meu, como é bom servir, ao verdadeiro Deus, na sua eterna glória, eu vou desfrutar, nada, nada, vai me separar, do ladinho dele, é o meu lugar, ah, confesso que rendido estou, desde que te conheci, até o meu amor, deixei o mundo de pecado, para trás, agora é só vitória, pra lá não volto mais, ah, confesso que rendido estou, desde que te conheci, até o meu amor, deixei o mundo de pecado, para trás, agora é só vitória, pra lá não volto mais, eu sou de Cristo, vou falar pra todo mundo, que Ele é o meu Senhor, ah, eu sou de Cristo, vou falar pra todo mundo, que é dEle o meu amor, olha aí ó, ah, eu sou de Cristo, vou falar pra todo mundo, que Ele é o meu Senhor, ah, eu sou de Cristo, vou falar pra todo mundo, que é dEle o meu amor, Deus, meu Deus, obrigado Fernandes, que canção gostosa, hein pessoal, olha, vamos ver agora, o que aconteceu, em Jundiaí, quando eu lá estive, fazendo uma reunião, Jundiaí do meu coração, veja o que aconteceu aí, e o que está acontecendo, por favor. quando estamos ligados em Jesus, produzimos frutos, Deus quer ver o crescimento do povo dEle, e é isso que a igreja de Jundiaí aprende. Deus quer você produzindo mais, porque Ele sabe que um dia você pode precisar de mais, e você tem que ter a sua poupança, você tem que melhorar a instalação da sua casa, você tem que usufruir mais da vida, que nós só passamos aqui uma vez, nunca mais passaremos, e Deus quer que nós deixemos atrás de nós, um risco, uma marca de sucesso, para que os que descendem de nós, vão dizer, vale a pena ser de Jesus. É importante aproveitarmos tudo isso, sem nenhuma enfermidade, a cura é garantida ao colocar a fé em ação, 104 pessoas são curadas após a oração da fé, dentre elas, temos estes destaques. Doze anos que eu surto com hernia de disco, na coluna. Jesus curou agora, Ivane? Curou. Doía muito isso? Doía, dava choque, travava, eu tinha que ir para o hospital, ficar internada, para tomar até morfina, porque eu não conseguia de tanta dor. E agora? Jesus me curou. Já fez exercício? Faz agora de novo, que eu quero ver. E agora? Não dói mais? Não dói mais. Não dói? Não dói. Não dói. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu tinha duas vértebras deslocadas da coluna, para eu cair, né? O que você não podia fazer? Estou fazendo bem. Estou fazendo tudo igual, bem. Não fazia? Não, não. Para baixar, tem onde está a história aí antes? Ah, ia até aqui em cima, mais ou menos. Agora, abaixa, Dona Vera. Vem cá. Jesus já tocou na senhora. Sim. Então, em nome de Jesus, abaixa agora, para golar em Deus. Está conseguindo, Dona Vera? Estou conseguindo. Então, palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus é maior do que o seu problema. Você só pode, você precisa crer nisso. Você não tem que fazer outra coisa, na hora que você crer, Deus opera. Hoje, o esporão ia se percanhar. E a coluna. Sempre trabalhei em serviço pesado. Ontem mesmo, comecei a pintar um negócio, parei, porque mesmo sentado, não dava. Mas tinha certeza que ia sair curado. E agora, Sr. Rubens? Como é que o senhor estava andando com esses esporões? Andando torto. Então, imita como é que era. Com bengala, nem oio. Eu sei, mas como é que o senhor estava andando torto? Imita como é que era. A gente vem aqui agora. E agora, anda normal, Sr. Rubens. Anda, filho de Deus. Anda, filho de Deus. Glória a Deus. Deus foi bom para o senhor. Está bom. A gente tem a coluna também, pessoal. Faz de novo, Rubens. 78. Faz 78. Palmas para Jesus. Seguindo os passos de Cristo, não tem erro. Vamos frutificar e nossa vida será testemunho para muita gente. E olha que ele tem muito a dizer a seu respeito, hein? Cada um de nós é gente preciosa aos olhos de Deus. Se o mundo não te aceita como precioso, Deus aceita e Deus honra. E Deus quer que você seja glorificado em Jesus. E Ele vai ser glorificado em você. Glória a Deus por isso. Deixa eu falar para vocês, no dia 17, sexta-feira, eu volto aqui, 9, 14, 19 e 30. Você de qualquer lugar, não perca, é dia das maravilhas. Sábado, dia 17, 18, vai ser 9, 14 e 18. E no domingo, serão seis reuniões. 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas. Eu e o pastor Jaime aqui nos revezando e Jesus abençoando para a glória do Senhor. Vamos agora para a palavra de Deus, Salmo 7, que eu já vou fazer oração com você. Olha que Salmo bonito aqui. Esse Salmo anuncia o fim dos seus inimigos. Quantos inimigos você tem? Ele me ensinou, não tem muito. Gente, não é inimigo a sua não. Isso aí é só adversária momentaneamente. Inimigo é demônio. Você falou muito, isso é verdade. Todos os demônios do inferno nos odeiam, mas nenhum deles pode tocar em nós. E olha o que o salmista falou aqui, ao rei Davi, quando ele fez uma oração a Deus. Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me. Essa oração ele estava representando a humanidade. Todas as pessoas que sofrem no mundo todo. Então ele fez uma oração dirigida pelo Espírito Santo, para Deus livrá-lo, que significa livrar o homem. Homem e mulher, a humanidade das mãos dos demônios. E sabe o que isso já aconteceu? Jesus, quando morreu na cruz, foi lá no inferno, os três dias que ele esteve na cova, ele não ficou lá dormindo morto, não. Ele saiu no Espírito, ele foi no inferno, a alma dele, e ele lutou com todos os inimigos. Derrotou todos eles. Jesus era quem o Davi estava orando, Senhor meu Deus. Ele hoje é o nosso Deus. Mas não é o Pai, é Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder que foi dado no céu da terra, o Pai passou por esse poder. Então o Davi orou profeticamente, Senhor meu Deus, em Ti confio. E ele foi, lá no inferno o Senhor Jesus, e lutou e venceu o diabo. Ele tomou todas as nossas doenças, enfermidades, dores, opressões, nossos pecados, que nos prendiu o diabo e sofreu tudo. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me. Nós já fomos salvos, já estamos livrados, já conreteceu o livramento. Agora é acreditar, é chegar diante de Deus e falar, Deus, eu confesso os meus pecados, eu assumo Jesus como o Senhor da minha vida. E eu vou agora ser abençoado, e Deus vai lhe abençoar. Chegou o momento que eu quero fazer oração com você. A pregação agora foi rápida, porque eu já preguei antes daquele versículo lá do primeiro Crônicas 29. Deixa eu agora explicar para você. Eu vou fazer a oração mais poderosa que eu poderia fazer para você. Eu vou pedir ao Senhor Deus, que esse sentimento de indignidade, essa sensação que você está errado, por isso Deus não lhe ouve, seja agora tirado de você. Se você quiser, eu vou pedir para perdoar você, desde o dia que você nasceu até agora. Vai perdoar completamente. E vou agora pedir a Jesus, se você quiser, que ele entre na sua vida e seja o seu salvador. Senhor, nunca mais um demônio vai tirar farinha com você. Nunca mais vai tentar tocar em você. Porque você não tem mais um gancho onde ele vai se dependurar, que é a iniquidade, que é você saber que fez e não poder se livrar. E o demônio só está derrubando você e faz isso, faz isso, faz isso. E você já é um armário de remédio, emulando de tanto remédio que você toma. Mas Deus agora vai entrar em ação. Você gostaria que eu orasse para Deus lhe perdoar de todos os pecados? Para você ser salvo e nunca mais o diabo poder estender o dedo? Esse é meu. Esse aqui é meu, Jesus disse. Porque eu salvei ele tal dia, eu perdoei por ele tal dia. Quem gostaria de ser perdoado por Jesus agora, de tudo que foi errado e ser salvo por ele? Levanta a mão assim para o céu, olha para cima e fala, Jesus, eu quero. Fica de pé que vai ser agora. E junto com essa oração, eu vou fazer a oração da dor também, para você ficar livre completamente. E você creia porque vai ser forte o que vai acontecer aqui agora. Missionário, meu tendão da perna esquerda está estirado, está doendo. Eu não sei o que é isso, nem eu sei, mas que Jesus cura, eu sei que cura. Então curva a cabeça e feche os olhos. E diga assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti para confessar todos os pecados que em toda a minha vida eu tenho praticado. Por pensamentos, palavras e atos. De modo consciente ou inconsciente. Desejos ruins, desejos ruins, malditos, sujos, imundos, eu confesso agora. Maldade de coração. Jesus, me perdoa. Tira de mim tudo isso. Lava-me no Teu sangue. Senhor Jesus, eu Te assumo como o meu Senhor, o meu Salvador. Agora deixa o missionário orar. Pai, esse momento é um momento muito pesado. Porque tem gente aqui que se fosse pega com o que já fez, iria para o xadrez, Pai. Ou então seria morta pelas pessoas. Mas, Pai, agora o Senhor está perdoando. O Senhor está limpando. O Senhor está fazendo essa pessoa que o Senhor fez com Salomão. O Senhor está começando a levantá-la. O Senhor está dando dignidade para ela. Oh, Jesus, como ministro do Teu Evangelho, Eu declaro que todos que confessaram os pecados e pediram perdão, com fé, estão perdoados. E os que receberam o Senhor como Salvador, estão salvos. Todo esse povo já não pertence mais ao diabo. Essas pessoas saíram do reino das trevas e passaram para o reino da luz. Elas são novas criaturas. Elas mudaram agora. Pois em nome de Jesus, eu paraliso toda a ação maligna. E eu digo, demônio, chegou a hora de você sair. Ora agora. Se você está de olho aberto, problema seu. Se você não está confessando, problema seu. Se você morrer e for para a eternidade, você vai lastimar a vida toda. Você teve a oportunidade agora de ser salvo. Pois eu declaro agora e digo, Satanás, tira a mão dessa pessoa. Ela nasceu de novo. Essa pessoa mudou. Ela é uma nova criatura. Você já usou da modo que quis. Bagunçou a vida dela. Mas agora Jesus está limpando, justificando, recriando. Jesus está consertando. Ela está sendo feita agora em Cristo Jesus. Uma nova criatura. Agora você vai sair dessa pessoa. Você vai embora agora. E vai pegar a sua dor. E vai pegar a sua infecção. Vai pegar a sua inflamação. Essas irmãs que tem problema todos os meses nas visitas delas. Problemas de dores. Que quase morrem. Nunca mais terão. Eu estou mandando sair agora, hein. Sai dos ovários policísticos. Sai com essa endometriose sua. Sai das trombas entupidas. Sai do útero. Que sangra. Que tem tumor. Que tem mioma. Sai daí agora em nome de Jesus Cristo. Que eu estou mandando. Sai desses irmãos que tem problema na próstata. Sai de todas as pessoas que tem problema na mente. Retardamento. Qualquer calo aí. Que não deixa a pessoa pensar direito. Pois a partir de agora acabou. Eu determino agora. Determina meu irmão. Abençoa seu filho. Abençoa sua filha. Abençoa seu cunhado. Sua cunhada. Seu neto. Seu sobrinho. Sua neta. Sua sobrinha. Abençoa seu pai. Sua mãe. Abençoa agora. Isso. Seu esposo. Abençoa sua mulher agora. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos abençoando. Estamos repreendendo agora. Estamos mandando que saia. Que vá embora. E aquela decisão maligna. Que fez a separação conjugal. Eu mando que saia agora. Que vá embora. Que desapareça. É no nome de Jesus Cristo. Sai, 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 sai. É toda a dor. É toda a enfermidade. É toda a sequela. Vá embora. Em nome de Jesus. Pai. Eu declaro. Que essa pessoa que orou comigo agora. Está perdoada. Está salva. Está curada. Está liberta. E Deus acabou. Os inimigos dela. Já foram vencidos. Muito obrigado. E você diz amém. Amém. Olha para mim aqui agora. Faz agora aquilo que você não podia fazer antes. Olha. Eu orei, missionário. Então você pode fazer. Você não podia virar o pescoço para a esquerda. Assim. Faz agora. Para a direita. Pode fazer. Cabeça para cima. Queixo no peito. Faz o que você não podia fazer. Você não podia abrir e fechar a mão. Abre e fecha a mão agora. Você não podia colocar a mão nas costas. Coloca agora em nome de Jesus. Missionário. Eu não podia levantar um braço aos dois. Abaixa e fala assim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então em nome de Jesus. Nem pensa. Faz assim em nome de Jesus. Sei que não podia fazer. Pode fazer. É isso mesmo que Deus está fazendo agora. É isso aí. Oh Jesus querido. Você não podia levantar o joelho. Levanta agora. Não podia bater o pé no chão. Bate agora que Deus está abençoando. Oh glória a Deus. O que você não podia fazer? A procura do missionário. O meu mal já saiu. Quem é que o mal saiu? Levanta a mão assim para Jesus. E já tem muita gente já. Levanta que Deus vai dar a vitória agora. Quem que foi lá no finalzinho lá? Eu estava com uma dor na coluna muito forte ontem. Eu fui tentar lavar a minha roupa. Eu não aguentava de dor. Hoje fui pentear o meu cabelo. A dor atacou. Cheguei aqui com uma dor muito grande. E na oração do Senhor passou pela glória a Deus. Oh glória a Deus. Que bonito. E você amiga? Eu é que eu estava com muita dor no joelho. E graças a Deus a dor sumiu. E também deixa eu contar missionário. Eu estava vindo aqui nas campanhas. Eu vim na segunda. Vim na terça. Eu estava com uma alergia muito forte. Há três semanas atrás. Eu não estava nem conseguindo dormir à noite. E agora? Mas aí sabe. Eu vim aqui. O Senhor orou. Falou sobre a pessoa que estava com alergia no corpo. E Jesus curou? Mas mesmo assim. Eu fui embora ainda sentindo. Mas eu determinei. Falei o homem de Deus orou. Quando eu voltar no sábado. Que hoje, né? É o dia da minha escala, né? Aí eu falei. Eu vou dar o testemunho que eu vou estar curada. Mas o Senhor. Olha. Que bênção de Deus. Até ontem eu ainda estava sentindo. Mas aí Deus colocou no meu coração. Você está curada. E eu vim. E hoje. Missionário. Graças a Deus. Não tem mais nada. Só fez o certo. É isso que todo mundo tem que fazer. Lá na galeria agora. O que foi? Eu estava com uma depressão muito forte. A minha vida era chorar. E fazer tudo. Pedi até no hospital. Eu falava com a enfermeira. Me segura. Me segura. Me ajude. Pelo amor de Deus. E agora, irmã? E agora Jesus me curou. Oh, glória a Deus. Que bonito. Eu só não tenho muito tempo, tá, pessoal? Tem que ser um pouquinho mais rápido. E você, amigo? Conta. Eu saí de casa com uma dor muito grande nesse joelho. Muito grande. Uma dor muito terrível mesmo, né? Mas... Como é que você estava andando com essa dor terrível? Eu estava andando esforçado, esforçado mesmo, né? Agora anda normal. Anda livre aqui agora, irmão. Pode andar livre. Oh, glória a Deus. Que bonito. É Jesus. O senhor é tremendo. Lá na galeria. Fala. Eu estava com uma berruga aqui no pescoço desde ontem. E hoje saiu. Cadê ela, irmã? Eu fui curado. Cadê a berruga? Saiu. Saiu. Foi embora. Jesus levou. Ei, ei. Aí você foi o que, irmã? É o seguinte, missionário. Quero agradecer ao missionário, ao pastor Jaime, as orações, os seminários da fé. Porque restaurou o meu intestino. Oh, glória a Deus. Meu intestino era fraco demais. E por isso que era ruim para ir no banheiro. Isso. E agora está completamente restaurado. Normal, normal. Obrigado, Jesus. Olha, essa bandeira branca aí. Eu, eu vinha vindo para a igreja. Hoje eu vinha, não podia, não estava conseguindo andar. Com peso nas pernas, parece que eu estava carregando 50 quilos. Vem aqui no corredor. Aqui é a prova dos nove. Mostra para mim como é que a senhora vem andando aqui. Que quase não conseguia andar. Cuidado, hein, Câmica. Vai ficar tão boa que vai te atropelar, hein? Como é que a senhora vem andando? Mostra. Eu vinha andando assim, bem devagarzinho, com aquele peso nas pernas. Agora anda normal, depressa, depressa. Anda, anda. Já está até correndo, pessoal. Olha que coisa frita. Esse Deus é lindo lá na galeria. Desde ontem eu estava com uma dor muito forte nos rins. Tomei água no programa pelo rádio à noite. Aliviou, mas agora a dor foi embora. Amém. Quem escutou o rádio ontem à noite aí, pessoal? Dez e meia da noite até às onze e meia. Muita gente já. Nós estamos agora todo dia. Hoje é dez às onze e amanhã dez às onze. Sábado, domingo é mais cedo. Mas de segunda a sexta, dez e meia da noite. Eu vou estar aqui só quinta-feira à noite para fazer o rádio. O pastor Jaime vai fazer com a equipe lá. E vai ser uma benção em nome de Jesus. Agora, deixa eu perguntar. Agora, aquele vermelho lá que está desde o início levantando a mão lá. Quem que era? Missionário, eu estava com uma dor na região do abdômen. Desde hoje cedo, depois da oração, eu fui embora. Glória a Deus. Bandeira branca, quem que foi? É, dor nas costas. Desapareceu? Desapareceu. Mas eu não tinha nem câmera ainda. Tem que pegar mais câmera aqui. Glória a Deus. Quanto tempo essa dor estava aí com a senhora? Não, começou de repente, na hora do louvor. E foi embora? Foi embora. Amém. Glória a Deus. Aqui na frente, quem que foi? O meu é que faz tempo que eu estou... Eu tinha na oração do Senhor de outra vez, faz três anos que eu fui curador, dois joelhos. Mas e hoje? Mas eu caí de novo na tampa da fossa, afundou com tudo e me tiraram. Mas só caiu na tampa da fossa? Caí na tampa da fossa, um joelho e o outro afundou, todo dentro da fossa. Coitada senhora, não tinha outro lugar para cair não. Me puxaram dentro da fossa. Tiraram dentro da fossa. Para fora, eu arrastando. Mas e agora? Aí o joelho ficou doendo. Eu disse, o Deus que curou a primeira vez, ele vai curar hoje o outro. E baticou na fossa, né? E agora eu não estou sentindo nada do joelho. Só estava andando com problema também? Andava porque doía muito. Então vem cá, mostra para nós aqui. Aqui é a prova dos nove. Vem cá. Vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Vem tirar a prova dos nove aqui. Deixa ela passar aí, que ela está um pouquinho abençoada. Então deixa ela passar aí. Isso, glória a Deus. Deixaram até uma bolsa pelo caminho aí, ó. Como é que você chegou aqui hoje andando? Então, os pés doem tudo. E mostra como é que você estava andando. Mostra como é que você estava andando. Só falecia a pata onde? Na brasa. Então, agora corre aqui, irmã. Não tem mais nada, irmã? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Glória a Deus. Amém. Glória. Chega, chega. Hoje chega. Você foi o que lá atrás? É claro. Conta. Eu levantei com uma dor no pescoço de manhã. E graças a Deus eu fui curada com essa oração que o senhor fez agora, missionária. Mas Jesus é muito lindo, pessoal. Eu não vi uma pessoa falar do pescoço que foi curado. Cadê a turma do pescoço que foi curada aí? Você quer que o demônio traje sete colegas dele para ficar o troço pior aí? A senhora foi o quê? Eu dor no ombro e a cartilagem da coxa direita que estava gasta e não estava conseguindo andar. Toda vez que andava, a perna vacilava. Então, vem para o corredor também. Andar tem que ser aqui. Hoje a novela está ao vivo, pessoal. Como é que a senhora vem andando? Conta para mim. Todas as vezes que eu andava, a perna vacilava. Porque a cartilagem gasta, né? E doía muito. E doía muito. Não está doendo mais? Não. Então anda normal agora. Anda normal. Só está na passarela de Jesus. Pronto. Acabou. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o desfile mais lindo. Lá atrás, o que foi? Fala, irmã. Missionário, eu estou aqui hoje para glorificar Deus. Porque eu estava tentando engravidar há 10 anos. 10 anos nessa luta. E teve um programa do senhor. Foi no meio de dezembro. Meu marido saiu para ir para o culto numa quarta-feira. E eu falei, eu não vou. E eu angustiada. E a gente já estava orando. O pastor em oração comigo. E missionário, o senhor na TV. O senhor falou, você que está aí, deitada nesse sofá aí. Desanimada. Pode levantar para orar. Porque hoje o seu sofrimento acabou. E eu levantei e orei. Mas com aquela angústia. E crendo. Aí fiz um exame. Deu negativo. Falei, ai meu Deus. O senhor usou o missionário. Mas um negativo desse. Com dois dias eu repeti. E para a honra e glória do senhor. Quinta-feira. Eu ouvi o coraçãozinho do meu filho. Olha que coisa bonita, pessoal. Ei, Jesus. Vai vir uma criança abençoada aí. Glória a Deus. O diabo quis roubar a bênção dela. Está vendo? E você foi o quê? Fala. A paz do senhor. Paz. Eu faz um ano que eu não ando. Só fico de cama. A minha pressão não sai dos 22. E a diabetes muito alta. E não consigo nem tomar dos remédios. Eu estava com muita dor nas costas esses dias. Essa noite eu acabei chorando de dor nas costas. E agora passou a dor nas costas. Oh, glória a Deus. E agora está bem? Estou bem. Agora o pessoal do pescoço. Cadê o pessoal do pescoço? Você foi o quê, amigo? Eu cheguei ruim da diabetes. Estou bem melhor agora. Eu vou fazer uma oração contra a diabetes daqui a um pouquinho. Tem mais alguém do pescoço aí, pessoal? Eu só vou contar. Quem foi... Não, eu só vou contar. Você não vai me tomar meu tempo e fazer oração. Quem foi curado do pescoço, levanta a mão. Ali tem uma pessoa, ali tem... Do pescoço. Levanta a mão assim. Aqui tem uma, ali tem duas, ali tem três desse lado. Aqui tem quatro, aqui tem cinco. Quem mais foi curado do pescoço aqui, em nome de Jesus? Tem seis lá, outra mão lá. Tem mais aqui, tem sete. E desse lado aqui, quem foi curado do pescoço? Lá em cima eu vou depois. Eu vou por etapa. Só Deus que vê tudo. Eu só vejo onde eu olho. Tem mais alguém aí, pessoal? E lá na galeria, tem alguém que foi curado do pescoço? Não, não tem mais ninguém. Então, vamos fazer o seguinte. Quem tem problema de diabetes, segura as duas mãos acima da outra. Pai, eu volto a ti agora, como ministro do teu evangelho. Pai, eu estou diante de ti agora. Eu vou usar a autoridade do nome de Jesus para abençoar quem tem uma mão segurando a outra, dizendo, a minha glicemia é alta ou é baixa? Pai, eu quero uma normalização. Eu não sei o processo que fez essa pessoa ficar nesse ponto, e nem o processo que pode desfazer o que foi feito. Mas, Deus, eu conheço o nome de Jesus Cristo. E neste nome agora, eu amarro todo o demônio que produz a diabetes, seja o trabalho que foi feito em qualquer lugar do mundo, e eu mando que saia agora, que retroceda esse mal. Eu estou determinando, eu estou falando em nome de Jesus Cristo. Neste nome eu expulso, eu ordeno, vai embora agora. E eu digo, o poder de Deus, passe agora em toda pessoa que tem problema de diabetes, que está me ouvindo aqui na igreja, orando comigo, ou em qualquer lugar do mundo. E eu ordeno, saia, vai embora mal. É uma ordem em nome de Jesus. E você diz, obrigado Jesus. Pode sentar para a glória de Deus agora. E maestro, coloca para mim aí, a primeira pergunta, por favor. Missionário, como eu posso superar os sentimentos de rejeição? Não importa se alguém me rejeita, Jesus não rejeita. Você se entregando a Jesus e confiando nele, você vai amar quem rejeita você. E você vai ser uma pessoa abençoada, para a glória de Deus. Rejeição nunca mais, seus inimigos foram vencidos. Segunda pergunta. Missionário, é difícil ter um amor incondicional? Eu não sei o que é amor incondicional, essa palavra é bonita, porque amor é recíproco, né irmãos? Eu acho que eu vou amar você, mesmo que você não me ama. E se você me amar em Cristo, logicamente, e você também vai ser amado. Eu não entendo bem esse negócio de amor, não sei o amor de Deus que passa no nosso coração, é derramado pelo Espírito Santo, e a gente é capaz de amar até uma pessoa que foi usada pelo diabo, para fazer uma calúnia contra nós, para nos ferir, e aquela pessoa é abençoada em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar com você a respeito de um livro, que eu quero que todo mundo tenha em casa, e esses dias não podem passar, porque já está quase acabando. Esse livro aqui é para pastores e obreiros, mas é para cristão que está começando agora também. É um livro de esboços, resumo de sermões. O pastor pega um sermão desse aqui, e faz no mínimo uns 3, 4, 5, 6 ou 7. E você vai pegar, por exemplo, eu abri aqui de qualquer página, e caiu aqui na página 192, o esboço é o 222, a jornada de Jacó. Aí você vai ler, e ele começa então a falar sobre Jacó. Jacó era um filho obediente, era um homem exausto, o sonhador privilegiado, o descendente enriquecido, a semente abençoada, o peregrino sustentado, o dormioco surpreso, o confessor medroso, o madrugador, o lembrador consagrador. E aí Deus vai simplesmente fazer de você uma pessoa abençoada, porque você vai estudar. Mas quanto tempo eu estudo esse livro? Esse livro aqui é o livro da vida. Você leva para casa, todo dia você estuda, não entendeu bem, não saia daquela parte, vai lendo. Não gasta muito tempo não, 5, 10 minutos é o bastante, você tem outros a fazer. Mas com muito pouco tempo, muito pouco tempo, quer dizer, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, você já começa a entender muito a Escritura Sagrada e já começa a ser uma pessoa vitoriosa. A Dona Eliana aqui está do lado, esse livro custa 45 reais na tabela e vai ser mais caro, que agora vai vir a nova edição, porque o papel subiu muito, mas a Dona Eliana aqui vai fazer por você por 40 só, vai até diminuir. No Rio é do lado, a igreja tem tudo. E de qualquer lugar você recebe em casa, telefonando ou recebendo pelo correio. O telefone do Rio é 0 prestadora 21-21-415-100 e de São Paulo 0 prestadora 11-3181-8038 ou você vai na loja virtual e faz o pedido e Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Lembrando que final de semana próximo, sexta 17, 9-14-1930, sábado 18, 9-14-18 e domingo 7, 9-11-14-16-18 Domingo começa 20 minutos antes de cada reunião. Quem vier às 7, chega antes de 6h40, que a igreja vai estar lotada para você receber a palavra e ser abençoado. Vai ser o Domingo da Vitória em nome de Jesus de Nazaré. Vamos agora falar da nossa TV? Por favor. Antes a gente, né, tinha uma correria, assim, então às vezes tem dias que a gente estava mais triste. A nossa TV, ela é uma benção na minha vida, porque ela trouxe bastante benefício para a minha casa. As horas que eu precisei, né, de oração, de madrugada eu peguei e liguei, né, o programa, fiz a oração junto. Ela acrescenta muito, assim, na questão de a gente ter comunhão com Deus, né, por causa das pregações. Então, edifica bastante a vida da gente. Eu gosto muito da programação dela. Quando a gente assiste, assim, o programação, aquilo traz uma melhora para a tua vida, assim. E daí você acaba ficando mais feliz, né. No meu caso, ela traz muita felicidade, assim, para mim poder aprender mais da palavra, né. Poder ter, assim, um dia a dia mais tranquilo, uma noite mais tranquila, né. Então, para mim, para o meu marido, ela é muito boa. Olha, deixa eu explicar para você. A nossa TV vai ser o que falta na sua casa. É a extensão da igreja. Nós temos 11 canais evangélicos. E nós temos melhores canais do mundo. Sete de notícia, três de desenho animado para criança. Tem o canal para as senhoras, para toda a família. E não tem canal de prostituição, nem de violência. Então, é o que você precisa em casa. Pega o papel, leva com você. Se você não gostar, joga ali fora, que não lhe custa um centavo. E se você gostar, liga para nós e pede informação mais ainda. Ligando aqui, eu estou bem aqui nessa página aqui, que estão os desenhos dos canais. Zero Prestadora 21, 32 65 50 00. Isso é no Rio, São Paulo, zero Prestadora 11, 3181 70 27. Ou então, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Diz assim, me manda informação da nossa TV. Dá o seu nome, telefone, melhor hora de ligar, que nós vamos ligar para você. Você vai ser uma benção. Se você já está convicto e é a nossa TV, aí você te destaca isso aqui, preenche e já deixa aqui, então. Tudo a informação, que o pessoal vai ligar para você. Mas só vai instalar se você falar para instalar. E se eu não falar, vou pagar a conta? Nada, você está simplesmente, é o dom da situação. Você que decide, para você poder entender o que é a nossa TV. Mas alguém quer o papel agora, pessoal, em nome de Cristo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé, que nós vamos orar agora, para a glória do Senhor. E depois da reunião, o pastor Jair fala sobre o patrocinador. Que eu falei tanto aqui hoje, não deu tempo para dar, para escrever novo patrocinador. Você que sente a chamada. Agora, curva a cabeça e feche os olhos. Primeiro, pai, eu oro por quem está, não aqui na igreja, mas está, ó Deus, em casa. No hospital, no presídio, no trabalho. Onde essa pessoa estiver. Meu pai querido, envia o teu anjo do lado dela agora. Que eu vou mandar esse mal embora para ela ser liberta. Todo mal que está nessa vida, eu mando que saia. Em nome de Jesus. Deus, e agora, pai, a oração é aqui. Nós vamos orar agora, pai. Esse povo vai orar, vai abrir o coração. Vai chegar o momento, Deus, que vai estar todo mundo orando. Segundo a capacidade que o Senhor vai dar para essa pessoa. E ela vai se assumir em Cristo. Ela vai ser vitoriosa. Pois, pai, a minha fé está ligada à fé dela. Eu repreendo esse mal, essa doença, essa dor e sofrimento. E eu mando que saia agora. Que comece a sair. Eu não estou pedindo não, eu estou mandando. Eu estou determinando. Eu estou falando agora, em nome de Jesus de Nazaré. Chegou a sua hora, agora de ser abençoado. Começa a abrir o coração agora. Porque o momento é este. Pai, eu não permito que esse mal continue nessa vida. O Senhor já fez muita maravilha aqui hoje. Mas o Senhor tem mais para fazer, ó pai. E essa pessoa não vai sair daqui com esse calcanhar defeituoso. Ela vai ser abençoada. E essa que foi vítima por uma obra de bruxaria. De feitiçaria, de magia negra. Ó pai, depois que aquele empregado foi embora. Ou aquele, ou o patrão fechou a empresa. Ele começou a sofrer tanto que teve empregado que pagou para o demônio destruir a vida dele. A ex-namorado, o ex-namorado. Ó pai querido, eu quero que o Senhor desmancha todo o trabalho agora. Porque o Senhor prometeu magnificar a cada um de nós. Como o Senhor fez com Salomão. Ele era rei de Israel. Mas nós somos reis da nossa vida. Nós precisamos ser fortes agora. E o Senhor está aqui, Jesus. Passa por essa pessoa agora. Que ela sinta o tocar das Tuas vestes nela agora. Ó Jesus amado, estende a Tua mão poderosa para curar, para libertar, para fazer maravilhas em nome do Senhor. E eu quero ver essa pessoa agora, Jesus, completamente liberta, curada, transformada, modificada. Meu Deus, assuma agora. Ó meu Deus, essa vida. E use o pastor Jaime de Amorim. Ó, no propósito, ó pai, de ver essa pessoa de cabeça erguida. Essa pessoa glorificando o Senhor. Ah meu Deus, Salomão, não seria a escolha natural. Mas o Senhor é quem escolhe. O Senhor trouxe essa pessoa aqui para ser abençoada. Você é o escolhido de Deus, meu irmão. A mão de Deus está sobre a Tua vida agora. Levanta agora a sua voz contra o mal e diga, saia daqui. É hora de você reinar, dominar. A tristeza tem tomado conta de você. Uma depressão tem entrado na sua vida. De vez em quando vem um desespero, vem um vazio. Que você diz, bom seria que Deus me levasse agora. Está amarrado. Você tem muita vida ainda. E agora é hora de você orar, falar ao mal que tem tormentado a sua vida ou a sua família. Que saia, que vá embora, que desapareça. É um atrapalho na vida financeira muito grande. Talvez a hora de olho grande, de inveja, foi feito contra você. Nós estamos desfazendo esse mal agora. Esse espírito de amarração. Esse espírito de miséria. Esse espírito de fracasso não pode continuar. Agora é a sua hora. Agora é o seu momento com Deus. Vá, homem de Deus. Vá, mulher de Deus, orando, determinando. Isso que o inimigo saia da sua casa. Saia do seu filho, da sua filha, do gerro, da nora, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada. Do sobrinho, da sobrinha fale com autoridade contra o mal que está na sua casa, contra o mal que está na sua família, que está no seu trabalho, na sua fonte de renda. É uma amarração tremenda. Toda exija, ordene que o mal saia, você mesmo. More por você, que está aí com esse cansaço, com essa falta de ar, com uma dificuldade para respirar. Parece que o ar está faltando. Isso, manda isso embora. Pode ser o efizema. Pode ser a bronquite, a asma, a sinusite. Sempre que você está com o entupimento do seio nasal, é uma alergia, é o mal no sistema imunológico, é uma bactéria que está no seu corpo. Você constantemente está com febre. Agora, pai, eu venho unir a minha fé com a fé deles. Ah, Senhor, eu quero o teu poder operando aqui. Eu levanto a minha voz contra o inferno. Eu levanto a minha voz contra os principatos. Eu levanto a minha voz contra as potestades. Eu digo, demônio, você que se encostou na vida dessa pessoa, demônio que diz ser o guia de frente, o guia de cabeça deste homem, vai sair agora com a sua depressão, vai saindo agora com a sua síndrome do pânico, vai saindo com o seu medo, essa dor de cabeça forte, esse peso na cabeça, essa pressão no crânio, essa dor na nuca, seja o mal qual for, saia agora. Em nome do Senhor Jesus, sai daí o demônio que fica amarrando os caminhos deste homem, bate em retirada agora. É você, demônio, que está atrapalhando este casamento. Mas eu te repreendo e eu digo, em nome de Jesus, sai deste casamento. Alguém que jogou uma praga no marido, jogou uma praga na esposa, eu repreendo esta praga e eu digo, desapareça a praga. Sai, maldição proferida, obra contrária, em nome do Senhor Jesus, todo mal, sai. Sai agora, 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 demônio das sete encruzilhadas, demônio lá do portão do cemitério, demônio da areia da praia, na mata virgem, seja o mal qual for, nós exigimos, nós ordenamos que esse mal vá embora, que essa perturbação vá embora, que saia agora. Em nome do Senhor Jesus, nós expulsamos todo mal, toda obra do inferno. Meu Deus, esta pessoa sente que dá um passo para frente, dois, três para trás. Usamos agora o poder e autoridade do nome de Jesus, para combater esse mal, essa doença psicossomática, essa doença oriunda de uma força de bruxaria. Esta pessoa, meu Deus, que sente de um tempo para cá, tudo tem dado errado por conta de uma inveja, uma palavra dita por alguém que disse, você não vai conseguir, se você não for meu, não será de mais ninguém. Outro, meu Deus, é aquele caso de uma pessoa que o do ouvido está surdo. Nós paralisamos este mal agora e vamos em nome de Jesus contra esse problema. Usamos a fé, a autoridade para dizer, toda obra do inferno saia em o nome de Jesus. Levante as suas mãos agora, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Diga obrigado Senhor, amém. Abre os olhos. Quem estava com dor no estômago, queimação no estômago, saiu, tem que contar para a glória de Deus. De quem saiu mal na perna, em qualquer lugar, levante a mão em nome de Jesus. Vamos contar aqui. Primeiro, fala senhora, branco. Quando eu cheguei aqui, eu estava sentindo muita queimação e muita cólica no estômago. Passou, querido? Mas graças a Deus, depois da oração, saiu. Deus seja louvado. A primeira de 20 pessoas que vão contar a bênção, você crê nisso? 20 pessoas, vermelho lá atrás. Tava uma dor na perna bem pesada e o ombro. Saiu? Saiu. Aqui, meu irmão, meu querido, fala. Eu estava, o peso no corpo saiu agora. Saiu o peso no corpo. Amém. O senhor está dando com a bengala por causa de que, da muleta? Ah, eu fiz uma pastilha. Me dói aqui. Mas está sentindo melhor? Mais ou menos. Vai ficar bom em nome de Jesus. Sim. A Bíblia diz que ele começou, vem aqui no corredor, vem cá. Não fica com medo não, pode vir. Pode ir lá. Não, tira a bengala, pode esquecer a muleta aí. Vai aí, vai. Vai. A senhora só foi isso. Vai andando. Vai. Sem medo de ser feliz. Deus te abençoe. Está com um problema espiritual. Fica firme com Jesus agora, hein? Ali, o azul. Estava com muita queimação embaixo do pé. Passou? Passou. Lá o vermelho. Eu estava com muito sono, uma moleza, que eu não conseguia nem andar quando eu cheguei aqui. E, graças a Deus, agora eu estou ótimo. Estava não assim como se fosse uma bêbada? Muito sono, muito sono. Estava dormindo. Uma senhora contou isso, que ela estava não parecendo uma pessoa bêbada. Dentro do ônibus, o meu tempo todo. Glória a Deus. Ali, o branco. Dor na perna. Amém. Quem mais? Levante a mão. Não é timidez, não. Não pode ter acanhamento, não. Aqui na minha esquerda. Eu estava com muita dor de estômago e passou a dor de estômago. Passou? Passou. Glória a Deus. Aqui na frente, o azul. Eu faz, desde 2011, eu tenho os dois pés, as duas pernas dormentes. Passou. E agora eu estou assim. Glória a Deus. Lá atrás, o verde. É, pastor, eu senti assim meus pés, parece que tinha areia. Coisa. Do mar. E passou? Passou, graças a Deus.